Essa escola da Rede Pública fica em Brasília e atende a quase 700 alunos do ensino fundamental, entre o quinto e o nono ano. Em 2007, a escola registrou nota 3,8 no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Dez anos depois, em 2017, a realidade foi bem diferente, nota 6,7. E qual é o segredo? Trabalhar as dificuldades do aluno com reforço escolar, com atividades diferenciadas, buscar fazer com que o menino possa entender aquilo que ele ainda não aprendeu. Além de acompanhar de perto quais são as dificuldades dos alunos, por aqui, os professores incentivam o hábito da leitura. O movimento na biblioteca não para. Os bons resultados da escola foram divulgados pelo IDEB. Este é o principal indicador da qualidade da educação brasileira e avalia o ensino fundamental e médio, com base em dados como aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes em disciplinas como português e matemática. O fluxo escolar também é levado em conta. O índice é medido numa escala que vai de 1 a 10. Nos anos iniciais do ensino fundamental, entre o primeiro e o quinto ano, a média do IDEB das escolas brasileiras ficou em 5,8, acima da meta estabelecida para 2017. Nós temos um quadro do IDEB de crescimento nos anos iniciais. O Brasil deverá cumprir, inclusive, as metas estabelecidas até 2021, podendo até antecipar, talvez, a meta ser cumprida em 2021 para 2019, o que é uma grande notícia, especialmente um crescimento das redes municipais, que são responsáveis pelos anos iniciais em sua grande parte. Já nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, a média do IDEB foi de 4,7, abaixo da meta estabelecida para 2017, que era 5, mais 0,2, acima da última edição. Segundo os dados do IDEB, o ensino médio é a fase que mais preocupa no país. Melhorou 0,1 em relação a 2015, subiu de 3,7 para 3,8. Mas ainda está longe da meta em todo o país. Nenhum estado atingiu esta meta e outros 5 ainda caíram a nota. E, novamente, uma estagnação do ensino médio, que cada vez mais se distancia da meta. Há uma necessidade muito grande de que a gente logo faça mudanças estruturantes para o ensino médio. Estamos agora discutindo a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, que é um documento estruturante que precisa para o Brasil. Estamos trabalhando, pela primeira vez, com um avanço fundamental nas avaliações. Pela primeira vez temos o diagnóstico das avaliações por escola no IDEB. Ou seja, temos o IDEB por escola no ensino médio. Isso poderá nos mostrar evidências daquilo que dá mais certo, daquilo que não está dando tão certo. E, com isso, melhorarmos, assim como estamos melhorando nas outras etapas. Mas é necessário que a gente avance na reforma do ensino médio para trazer este novo ensino médio para o Brasil.